Bem, meus amigos, você que acompanha a programação da TV Rio Flores, a nossa equipe de reportagem atendendo a várias reclamações dos nossos telespectadores, veio aqui na Travessa Carvalinho, no centro de Pedreiras, para mostrar mais um descaso da administração pública atual aqui do município. Olha, você observa que aqui, nessa ponte que fica sobre o Igarapé, São Francisco, há alguns meses, um advogado aqui da cidade de Pedreiras sofreu um acidente com o seu veículo e caiu aqui embaixo. Mas, ao colidir aqui com o corrimão da ponte, o corrimão foi destruído. Você observa que o corrimão foi destruído e vários dias já se passaram e até agora a administração pública não fez nada para consertar o que foi destruído no acidente. Trazendo risco para as pessoas que passam por aqui. Você observa que, realmente, aqui é um local de grande fluxo de pessoas, tanto de carros, de motocicletas, de bicicletas e também a pé. Crianças que vêm da escola e passam por aqui, correndo risco de sofrer um acidente. E esse é o papel da imprensa, o nosso papel é trazer ao conhecimento público ou até ao conhecimento da administração pública sobre o descaso que vem acontecendo em pleno centro da cidade de Pedreiras. E aqui, o problema, você observa desse outro lado, não é só com o corrimão aqui da ponte da travessa Carvalinho, não. Você observa também que o Igarapé São Francisco há muito tempo não passa por uma limpeza. Veja só, ali embaixo, bastante lixo, tem plásticos, tem garrafas de vidro e também muita sujeira acumulada aqui no Igarapé São Francisco. Esse Igarapé que corta toda a cidade de Pedreiras e por onde passa, a imagem é essa. Muita sujeira, muito mato, há muito tempo que o Igarapé não é limpo. E além da sujeira no Igarapé, o que a gente começou falando, terminando aqui com essa cena, olha. Um corrimão destruído por um acidente de carro e até agora, não se sabe se o prefeito, o secretário de infraestrutura, não passa por aqui, mas o corrimão destruído continua trazendo risco de acidente para quem passa aqui na travessa Carvalinho, precisamente sobre a ponte do Igarapé São Francisco, aqui na travessa Carvalinho.